Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E aí a gente fica se entendendo, daí a pessoa fica boiando Como é que imita o Diego? Não para E bata dentro do cu e pira Não, e faz as coisas aqui assim Eu cheiro, eu tinha que cheirar coisa Você tem? Eu parei, né? Você parou de ficar cheirando? Parei por causa da pandemia Ele abateu o recorde do Covid Bateu o recorde do Covid? Não, se fizesse isso na pandemia Eu ia pegar 18 vezes Eu tenho o toque de cheirar Às vezes eu estou no ônibus, no metrô, assim Daí eu quero ver se a pessoa está com cheiro bom ou ruim Daí eu sempre faço Mentira Você faz mesmo? Faço É mesmo? Você é igual cachorro? Não, mas eu não enfio a cara, só discreto assim Aí você tem curiosidade saber o cheiro da pessoa Cara, você não bate bem Você é discreto Cara, não bate bem Mentira Às vezes eu tropeço e faço Daí eu sinto o cheiro Agora eu vou nos lugares e a pessoa vai ficar É, não vem cheirando nem, caralho Eu estou cheiroso E é mesmo que a primeira coisa que você virou para mim Falou o que hoje? Cheiro Já tem até o cheiro Está nos meus stories Ele, nossa, está cheiroso E eu falei até o nome do perfume, né? E falou mesmo Isso é isso E acertou Isso é com tudo, Diego Com comida, com tudo Até o cheiro de rum Eu gosto de quê? Rum 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 De rum De rum De rolha Tu pega Abre Cogumelo 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 Abre o vinho Você tem a rolha Entendi Você tem esse hábito? Tenho Eu sei Cheiro de rum Cheiro de rum Você gosta de ficar cheirando rum Nossa, ele demorou Demorou Caralho Ele está meio devagar hoje Não, não é que eu estou devagar É que eu não estou acreditando mesmo Não, eu não estou querendo acreditar Estou pagando para ver Vai, fala Para ver ou para sentir? Estou pagando para sentir E eu fico aqui Quem nunca fez assim? Que que? Ah Furtiga o moleque E faz o rapé Cheira rola Você na feira deve ser loucura Ah, na feira eu vou E cheira as frutas E cheira o diabo Você cheira a fruta? Porra, deve ser louco Você cheira a fruta Cheira a fruta Mentira Não, não, não Eu sinto cheiro de tudo Na verdade Copo Se eu pegar o copo E sentir cheiro de ovo Babá É uma bosta Então, se eu tivesse Covid Perdesse o... Eu ia morrer Eu ia morrer Já nessa... Então você considera... O olfato O seu olfato mais aguçado Apurado Eu sinto cheiro de longe Então você deveria ser sommelier Tanto de café De rolho De rolho De rolho De rolho Você sommelier de rolha? Eu gostaria Você gosta de sommelier Eu queria... Não Sabe que eu queria entender Eu estou no Minhoca, sabe? Minhoca Rádio Show Todas as segundas, 21 horas Minhoca Rádio Show E lá eu sugeri esse quadro Que era... Venda meus olhos Daí eu desqueguei essa rola Daí a pessoa... Ninguém quis fazer um quadro Me venda Daí a pessoa vai... Que maravilhoso... Patrick Que maravilhoso isso, velho Bruno Romano O que vocês não quiseram fazer, velho? Ô gente, vamos lá Um quadro maravilhoso De quem é essa rola? De quem é essa rola? Porra, Bíblia De quem é, pô? O que os caras não quiseram? Puta ideia, né? Eu acho O que vocês forem lá de convidado A gente faz Tá bom Cara, que coisa maravilhosa O que é esse rumo? Esse é bola Com certeza é bola Ai, velho O outro quadro que eu queria fazer na Cátia Que eu sugeri era É pau ou é bola? Mas também, irmão Você quer fazer na Cátia Na TV aberta? Daí eles não quiseram É louca Você dizia de semana à tarde? Cara, é pau ou é rola? Ou é bola? Se a pessoa tá andando na rua Daí tu fala Daí eu pegava É pau Daí eu pegava Vê se era pau Não quiseram É lógico É óbvio que não Cátia, você que é xoxô 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 4 Mas será, né? Não sei por quê A hora ia ver o de tarde o programa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem